Música Na festa de hoje à noite Jesus Cristo está presente Depois do altar o palco Depois do padre é a gente Depois da santa a viola E depois da missa o refém Música Não pode ser diferente Que a plateia é verdadeira Do mesmo jeito da fé É professada a noite inteira E eu boto fé no repente Na festa da padroeira Nessa festa de primeira Vai ter outra dupla pós Nossa senhora das dores Está ungindo a nossa voz Lançando a visão no corpo E a mão por cima de nós No padre se ouviu a voz E no sermão da homilia Depois do canto festivo Que o povo na igreja ouvia O padre aí vão no altar E nós dois na campanha É a fé na cantoria Merecedora de palma A fé nasce do divino Repente nasce com calma Repente aguça os ouvidos E a fé alimentar Papadroeira com calma Nosso pedido se estende Nosso repente não falha Nossa perna não se vende Que é como diz ao ditado Pegue a mãe que o filho até Essa plateia hoje Entende o que estamos falando Padre Ayrton celebrou Da missa teve um comando E o que ele faz no altar Faço no palco cantando Eu vim cantar festejando Também a Nossa Senhora Tais dores que é padroeira E que o povo não explora E só vai ter dor de sabade Quando a gente for embora Repente eu passo na hora Para toda a multidão Porque carrego na mente Exito com precisão E a fé eu deixo guardada No foco e no coração Tem fé pela devoção Tem repente tem meu filho Também sei que tem romero Que de Deus quer estar pertinho E Nossa Senhora Nas dores que iluminam meu caminho Afeta no meu caminho De Deus Pai, Mestre e Rabi De repente eu passo cantando Utilizando o que é isso Se eu não cantasse por fé Eu não estaria aqui Repente confesso em ti E aqui possui valor Canto mostrando um talento Pra um povo admirador E agradando a Mãe de Cristo Agrada meu Salvador O repente eu dou valor E a fé nunca vira cruz Eu sempre sigo cantando Sendo guiado na luz Do poder de Deus é Pai E a Santa Mão de Jesus Fé com repente traduz A nossa grande alegria Meu pai se chama José Minha mãe chama Maria Tô longe de ser Jesus Mas Jesus é o meu Deus Tenho fé na cantoria E por isso traz resultado Tenho fé na profissão Defendendo meu estado Porque se eu não tivesse Eu já teria deixado Verso agora é misturado Com fé pelos cantadores Quero um palmo para as prefeitas Que hoje trouxe os cantadores Também para a Pai de Aida Em Nossa Senhora Maior Mais, mais, mais aplausos Começamos em alto nível Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Cadê os aplausos Para os nossos cantadores Vou indo ver Felipe Pereira Cadê a Pai de Aida O meu repente é perfeito A minha rima é completa O meu tom é tipo É pra mim Meu força está no peito Toda vez é desse jeito Quando você é meu par Só me vejo lamentar Querer correr no setor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Você quer ser formidando Mas esquece que é mirim Você sempre foi assim E tá sempre se esquivando Pra não me enfrentar Cantando começa a se desculpar Que do seu lugar Que do seu lugar ganha E que o preto tá com a dor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar O meu talento é sobrante O meu talento é sobrante E o povo está percebendo A diferença estou vendo E o monar se tá mudando A dupla de vez em quando Tentando lhe ajudar E só vejo é você ficar Se lamentando na dor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Você jamais interpreta O meu improviso, craque Porque Felipe é destaque Mas você é um pateta Sabendo que eu sou poeta No céu, na terra e no mar Cato, repente, luar e doar Sou encantador Você muda até de cor Na produção do repente Se for pedir direitinho Eu conheço esse caminho Por isso eu estou na frente Você parece doente Tentando se desculpar E nem adianta apelar Pra padre santa e a dor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Me analisando bem E você não tem conteúdo Você pode ter de tudo Mas improviso não tem Você nunca cantou bem Isso eu pude comprovar Até começou a andar Com cachete e anador Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Na disputa no paiano Eu estou sempre na frente Doe um aviso Nem tem que hoje Superar João Quem assume Estreboção Um par de caixão Um par de caísa é quem vai dar Um caixão eu vou comprar E a prefeita manda flor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar A plantelha estou falando O mundo da cantoria Tem a minha sintonia Por isso eu estou no comando Eu agora estou virando Destaque forte igual Se quiser me imitar Eu viro seu professor Você muda até de cor Quando vem me enfrentar Gostar não Faz aplausos Para João Língue e Felipe Neira De gênero vamos voltar Mas eu no quadrão agora Eu lhe pergunto na hora A resposta eu vou lhe dar Que poeta pra mostrar Talento e inspiração Não pergunta nada em vão Nem responde nada errado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem gosta de cantoria Aprecia os cantadores Nossa senhora das cores Tá na nossa companhia Paga aí com bestia Dando um padrão atenção E os aplausos do povão Me deixa muito inspirado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão 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 aí Por que é que diz? Mais novo que eu parece Fala com Deus Numa prece Pede pra viver feliz Está fazendo o que quis Está fazendo o que quis Está fazendo o que quis Está seguindo o coração Porque nessa região Porque nessa região Do povo ele é abraçado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Na festa dos violeiros Na festa dos violeiros Putando a bíblia na mão Putando a bíblia na mão Exemplo de devoção Tirando o nosso pecado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão A da chuva Deus mandou Para abençoar a festa De chuva ninguém detesta Que ela abençoou o show O nosso sol enxergou Ficou pronta a plantação Tem faltado no sertão Porém aqui tem sobrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Mas quem passou com os noventa Sente a matéria eu prender Procurando ter prazer Só que não tem ferramenta Sua pressão não aguenta Falta idade no botijão Se for fraco o coração Já sente o motor pifado Isso é quadrão perguntado Isso é responder padrão Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um espaço garantido, onde tivemos a cidade toda recheada de belas crianças, hoje os repetistas, amanhã tem música eletrônica da BBJ, ainda tem bandas marciais, tem trocissão, muita coisa até o dia 15. A festa da Padroeira, Nossa Senhora da Jones, a junção do César, que é a gente da Missão de Casunas, que é a Juviana de Chaparral, com a plena do nosso deputado, o revés Chaparral, Matuto do Pé Rachado, Matuto do Pé Rachado. Cadê os aplausos para a Filipe Pereira e João Dinho? Eu sou matuto do pé rachado, não teve tempo de estudar pra ser domor. A minha escola foi um roçado, e o Brasil vômito, suor do agricultor. No meu sertão, minha casa é a palhoça, o meu transporte é a carroça, como um cheiro em corredor. É só cuscuz, a minha filha, a comida e minha música preferida, é a morte de cantador. Eu sou matuto do pé rachado, não teve tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. Eu sou um filho lá das bandas do sertão, o que pra mim é refeição, o temperão de corredor. E um vaqueiro junto ao bom repentista, é um herói artista, o melhor lá do meu setor. Eu sou matuto do pé rachado, não tive tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. Não sei gastar meu dinheiro com o iPhone, negócio de smartphone, eu também não dou valor. O WhatsApp para mim não é programa, que eu prefiro telegrama, que é coisa de férior. Eu sou matuto do pé rachado, não tenho tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. Eu sou matuto que enfrenta o pé com quente, no inverno na semente, coloco fé e amor. Pra trabalhar todos os dias no roçado, que eu pegando no pesado, fica melhor pra o doutor. Eu sou matuto do pé rachado, não tive tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. Quando padeço diarreia em calhaneira, eu tomo chá de cidreira, Eu sou matuto do suor do agricultor. Eu sou matuto do pé rachado, não tive tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. Eu sou matuto do suor do agricultor. Eu sou matuto do suor do agricultor. Eu sou matuto desse esquenta vai pra feira e na festa, na panueira vem aplaude cantador. Não como um puro esse meu feijão, no dia que eu pego caça com o cachorro do corredor. Eu sou matuto do pé rachado, não tive tempo de estudar pra ser doutor. A minha escola foi um roçado, o Brasil come do suor do agricultor. A minha escola foi um roçado, não tive tempo de estudar pra ser doutor. Escolhe essa canção e veja como eu sou ganhado por você. E depois que eu cantar, não é pra você chorar, é para apenas compreender. Também tenho coração, mas nessa solidão eu não resisto querida. Você é gentil também sou, mas por que não aceitou nosso amor por toda a vida? Eu fui teu primeiro amor e você até jurou que só de mim gostaria. Chegou até a dizer que preferia morrer do que perder o meu amor. Pra me fazer infeliz você abre a boca e diz que hoje não me quer mais. Pra você posso morrer que não pretende saber de quem já ficou pra trás. Olha o seu rostinho santo, pega o lenço e enxuga o pranto como prova que te amei. Quantas vezes ao teu lado eu sorrindo apaixonado na tua boca beijei. Quando lembro os teus abraços como aqueles beijos falsos tenho razão de chorar. Mas vou ficar como um réu porque Deus está no céu pra saber te perdoar. Violão meu velho amigo você vai chorar comigo só você é quem conhece. Quando um homem é apaixonado com o peito magoado quanto ele padece. Vou esquecer aquela ingrata dizem que saudade mata mas eu sei me defender. Vou cantar e vou sorrir e nunca mais me lutar com quem quer me ver sofrer. Vou me esquecer aquela ingrata dizem que saudade mata mas eu sei me defender. Vou cantar e vou sorrir e nunca mais me lutar com quem quer me ver sofrer. Vou teus beijando e Неvent boa. Já estamos com ele. Seca para Magdmann que eu vou chat. Veis que vocês terem uma boa equipe.